E eles vão viver agora mesmo esse sonho. A votação está aberta, eu quero ver a tua foto aqui na nossa tela. Tudo certo? Podemos? Com vocês, banda Malta! Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós. Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei. Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olho. E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa até eu dar seu feliz outra vez em começar. E quando eu me perco em suas memórias, vejo um espelho contando minhas histórias. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos, me perco no tempo. Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olho. E mesmo sem querer eu te deixo partir. E quando eu me perco em suas memórias, vejo um espelho contando minhas histórias. Pra mim não acabou. E quando eu me perco em suas memórias, vejo um espelho contando minhas histórias. Ela tava aqui, a esposa do nosso Fucarista, quase de maior, me abraçaram Levando assim Ela tá abraçando a André Marta Muito disparada Coração de mãe, coração de mãe é mais potente Porque mãe é mãe, né? Fala Nem sei o que falar Tô assim, tô passada Acho que a música transmite essa coisa, né? Transmite a verdade Saiu daí, bicha Parabéns Dinho, você foi o primeiro a votar Eu vi que de cara você já viu que a coisa era quente aqui Cara, qual é o teu nome? Bruno Bonsini Bruno Você não vai querer ele levar, levar ele dessa banda O texto é seu? A letra É uma versão nossa, o Adriano trouxe pra gente A gente gravou, na hora que eu escutei Eu já falei, meu, esse som Demais, demais Parabéns, cara, como você canta bem, velho Puxa, muito obrigado Apesar do nervosismo Eu imagino, imagino que você esteja Nervosismo Eu posso imaginar que você esteja nervoso, velho Mas bastou você cantar, sei lá Alguns compassos Todo mundo aqui ficou passado E o uau Foi isso, cara Olha, realmente a voz do cara não é brincadeira É massa, é massa porque não é caricato Os caras chegaram com volume, não é caricato Não tem aquela performance Imagina o que esse cara vai fazer quando ele tiver calmo É, realmente Arrepiou aqui Não tem pegada Canta com a alma, com o coração E ao vivo as notícias Tudo organizado Subiu na guitarra Arrasou, baixo Pô, estamos precisando dos cantores Não entendo nada de rock Mas gostei muito Não importa a gente entender Não precisa entender A gente tem que sentir Não é verdade Você conhece rock Caramba Olha só, gente Nessa primeira etapa do programa A gente vai selecionar 24 bandas Que farão parte da nossa competição Cada uma delas Terá um dos nossos jurados Como padrinho E o papel do padrinho É acompanhar um pouco mais de perto O preparo da banda Para as apresentações no programa Como temos três jurados Cada um vai apadrinhar Oito bandas Então eu vou receber um bóton Com o nome de cada jurado Que votou a favor da banda Aqui no caso Como os três votaram a favor Vocês se resolvem Que eu não quero nem saber Quem é A gente pode escolher Então eu quero ser padrinho Vocês se resolvem Olha No caso No caso Foi a plateia Que decidiu Olha eu não tenho candidato Porque se for Para eu ficar Madrinha dos meninos É só para eu aprender alguma coisa Você não vai ensinar nada Eu não vou ensinar nada Eu acho que dia é o cara mesmo Olha Gente Olha Eu acho que tudo Essa parcimônia toda Porque é o primeiro programa Logicamente Daqui a pouco eles vão estar Se estapeando O padrinho Então está decidido Fábio Você cede Esse talento Então para Dinho Deixa eu ver Eu vou aí Cumprimentar os caras Dinho Ouro Preto É o padrinho Da banda Malta Está aqui Vendo cumprimentar A banda A banda padrinhada Vamos nos ver mais Parabéns Vamos nos ver mais Vocês vão se ver muito